No último final de semana, Lagoa Salgada foi cenário da segunda etapa do campeonato potiguar de office holding. Os pilotos enfrentam um cenário ideal e foi com muitas emoções, lama e muita adrenalina que a repórter Maia e Rebeca foi conferir tudo pra você e nada escapou da lente da câmera da TV Caju. A TV Caju está cobrindo os melhores eventos da região agreste e como não poderia ficar de fora, a gente veio hoje aqui em Lagoa Salgada participar da segunda etapa do campeonato off-road. É muita lama, muita diversão, muito rock'n'roll, olha aí o resultado. Eu sou de ferro, eu sou de ferro, eu quero mesmo é chegar, eu sou de ferro, eu sou de ferro. Félix, é mais diversão ou competição? É mais diversão. A competição sempre é boa, né, acirrada assim, mas é mais diversão mesmo. É bem pelo amor ao esporte em si, é muito gostoso você estar aqui. Só sabe que quem participa, quem senta dentro da lina. Quantas etapas tem por ano? Em torno de oito por ano. Esse ano foi um pouco diferente, porque mudou a ruma de regra, várias regra, né, mas tem em torno de oito a nove etapas por ano. Galvão, empresário, presidente, fundador do Jeep Club. E, Galvão, você como empresário, como você consegue conciliar as duas coisas? Como presidente do Jeep Club, fundador, como você faz para conciliar os dois? É, a gente concilia, é tipo praticando o esporte, já para desopilar. E os estressos da semana a gente já tira no sábado para o domingo, né? É, fazendo trilha ou esse tipo disso que está acontecendo aqui, que é o Rally 4x4. E a gente concilia normalmente. Então é uma diversão, um hobby, na verdade. É, é um hobby e a gente até, os meninos chamam que sofrem, ajeitando o Jeep, aquele negócio na lama, mas para a gente é um hobby. Gasta mais do que ganha, mas é satisfatório. É. E para quem tem em casa, onde será a próxima etapa, como vai ser? A próxima etapa vai ser em Jardim de Piranhas. É, Seridó aí, no Seridó R&M. Aí então, em seguida, aí vem a outra etapa, que vai ser em Lagoa de Pedra, que é a gente que promove. É a data, qual vai ser? É, a data 8 e 9 de junho. Vai ser em dó também, fechado? É, em dó fechado, seca dois dias. Ou trilha ou vai ter um extreme. Galvão, qual a diferença do em dó, do extreme e da trilha? É, a trilha é, a gente realiza em terrenos, quanto pior, melhor, que a gente chama de passeio ecológico também, e em estrada menos movimentada de automóvel possível, só a gente. O em dó fechado é esse que está acontecendo hoje aqui, ele é circuito fechado, formado numa pista, com tempo cronometrado. O extreme já é mais habilidade do piloto, não tem muita velocidade, mas é mais habilidade. Então, também cronometrado o tempo. O que eu quero mesmo é chegar, eu sou jipeiro, eu sou jipeiro, do jipe clube, de macapá. A minha vida é feita de aventura, cheia de obstáculos, mas eu gosto assim. Eu sou jipeiro, tô sempre na trilha, e em minha companhia levo o meu amor. Meu 4x4 é poçã. Estamos aqui com um piloto que acabou de vir da corrida, e aí, como você se sente, todo malado de lama? A adrenalina é constante, é bom demais, bom de verdade. Só quem sabe é quem está dentro, quem corre, quem compete. É gostoso, é gostoso. É perigoso? O risco tem, né? Aí, mas isso daí é o de menos. Você já se machucou alguma vez? Não, graças a Deus ainda não. Já atropelou alguém? Não, ainda não. Suricato, cabeça de padre aqui, gente. É porque, entre eles, eles têm o nome e o apelido também. Todos têm que ter um apelido, né, gente? E o suricato, você gosta, você participa, ajuda, é um ajudante, né? Exatamente. O nome suricato surgiu no off-road, uma vez que é comum todos os jipeiros terem um apelido. Então, me acharam parecido com aquele animalzinho do deserto, suricato. Está aí o apelido, certo? E eu procuro retribuir a todos o carinho e atenção, ajudando nos eventos da melhor maneira possível, né? Eles sempre pedem a minha logomarca que eu criei para botar nas camisas, botar nos cartazes, enfim, botar no evento. E, de certa forma, a galera, por gostar do suricato, chega junto. E o cabeça de padre? É isso aí, é aquilo que ele falou. A gente que lidar no off-road, nós temos a parceria de nossa amiga aí que sempre ajuda a gente, que a gente precisa. E aí, está feito o evento. E você já é convidado a participar do próximo evento, fazer mais parte do nosso off-road, para que amanhã venha crescer, que só tenha crescido o off-road, não o Rio Grande do Norte. E o pai do off-road está aí, ó. O homem aí, eu sempre digo e vou dizer, sem ver, sem perguntar. E está de parabéns. Gente, ele está indo devagarzinho, né? Mas está balançando aqui. Aqui é só uma demonstração, para conhecer a pista. Para conhecer a pista, gente. Segura, segura. Aqui é seguro. Vai ser igual ao Globo da Morte, não, que o menino está passando lá quase por cima de mim. Um dia, um dia, eu ainda vou andar dentro da gaiola, dirigindo aqui. Com certeza. Com toda a segurança, que a galera tem segurança. Com toda a segurança. É sempre quatro pontas, capacete, tem vários vídeos de segurança. E a gente vai fazer um trabalho ali também. Vídeo de segurança, que são obrigatórios. Então, você não entra nem na pista. Na pista, né? Está vendo aí, galera? Com segurança. Esse esporte vem crescendo, né? Cada dia mais. É. E o indoor é mais seguro que o extreme, porque aqui é tudo fechado, não corre risco nenhum. Não, ninguém, não tem nenhuma pessoa atrapalhando. Cada um correta na sua pista. São duas pistas, uma por dentro e outra por fora. Dá para ver aqui, ó. Filma aqui, ó. Dá uma pista por dentro e fora. Tem um piloto, se encontra com o outro. É um, cada um na sua pista. Cada um na sua pista. Cada um na sua pista. E a trilha? Quando é que vocês vão fazer trilha? Trilha vai ter uma agora, dia 21. E hoje, acho que há 15 dias. Dia 21, tem uma trilha agora. Dia 21, tem trilha. Tem trilha. São convidados a participar também. Não só você, a TV Caju, como os amigos todos. Os amigos, olha, vocês aí que vão assistindo. Já sabem como é a pista agora. É. Tranquilo. Bem segura. A partir de que idade você acha que pode praticar esse esporte, assim? Tem que ter habilitação. É, habilitação e não beber, né? Não beber. Não beber, que é só uma comida por bebida. Nós temos vários itens de segurança, para não haver problema. Mesmo que haja um acidente, uma virada, que acontece sempre, é normal, mas ninguém se machuca. Nós temos aqui vários itens de segurança. Com a chave geral, que a gente vive imediatamente, se acontecer qualquer acidente, para desligar toda a corrente do carro, para não ter problema. Estitor de incêndio, é obrigatório. 5 de 4 pontos, são tudo obrigatórios. Reto de segurança, no lado do piloto, é obrigatório também capacete e, principalmente, não beber. É uma coisa que é, são itens de segurança, que é obrigatório a gente ter. Se não, o automóvel, a gaiola, o jípo, não entra nem na pista. É regra da CBA. E nós seguimos a risca, porque nós queremos nos divertir, não nos machucar. Eu sou jipeiro, eu sou jipeiro, eu quero mesmo é chegar. Eu sou jipeiro, eu sou jipeiro, do jipe clube de Macapá. Vou encarar a poeira, encarar a lama, quanto pior melhor. A gente gosta assim, faz o melhor rali. Tu ouve a foca, o jari, por quê? Eu sou jipeiro. Eu sou jipeiro, eu sou jipeiro, eu sou jipeiro.